Ela vai, 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 ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão, ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão, ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão, esse é o DJ do baile, o moleque é boladão Pode vir, vem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando pro setão Então desce, posta o peitinho, sobe, posta a poupinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Então desce, posta o peitinho, sobe, posta a poupinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Ela vai, 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 ela vai pra frente Ela vai pra trás, vem jogando pro setão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando pro setão Então desce, posta o peitinho, sobe, posta a poupinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Então desce, posta o peitinho, sobe, posta a poupinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha Deixa eu dar tapão, dar tapão nessa bundinha DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?